Pessoal, na dica de hoje a gente vai ver quais são os efeitos da adição do etilenoglicol, que é um soluto, na água do radiador, sendo que a água é o solvente. Lucas, mas isso não é um radiador? Gente, não sei, nunca vi um radiador. Sou professor de química no mecânico, não tenho ideia de como seja, mas vamos supor que seja assim. Quando você adiciona etilenoglicol na água do radiador, ocorre bolioscopia. O ponto de ebulição da água deixa de ser 100 graus e passa a ser, por exemplo, 110 graus Celsius. Isso sobe o ponto de ebulição da água e isso evita que em países muito quentes a água evapora no radiador. Um outro efeito que vai ocorrer é a crioscopia. O ponto de congelamento da água também cai e deixa de ser 0 graus e passa a ser, por exemplo, menos 10 graus Celsius. Isso é importante porque em países muito frios ou mesmo em nossa cidade ou em algumas cidades do Brasil durante a noite, isso evita que a água congele lá no radiador, porque se ela está lá, ela tem que ser importante, né?